Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou trazer para vocês perguntas, respostas sobre Darly The Franks, segunda temporada, se vazou alguma coisa, se saiu notícia. Vou entrar no site oficial da conta de Darly The Franks, nos sites parceiros, e vou mostrar tudo para vocês inédito, ok galera? Só te peço uma coisa, deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo. Pessoal, primeira coisa, para vocês que não conhecem o canal, pessoal, eu sou o canal que fez faculdade de Darly The Franks, a gente pegou uma maratona, uma época aí, que estava fazendo todo dia vídeo de Darly, né? Então tem vários vídeos no canal, vocês me pedem, mas tem no canal. Eu entrei nesta playlist aqui, galera, olha para você ver a quantidade de vídeos de Darly que tem. Eu vou deixar no link do comentário fixado. Tem mais de 40, quase 50 vídeos, fora os vídeos que eu não coloquei nessa playlist que eu esqueci. Então deve ter uns 50 a 100 vídeos de Darly The Franks. O canal aqui, galera, somente Darly, beleza? A gente maratonou. Isso aqui nem é review não, é vídeo de curiosidade, segunda temporada. Dá uma olhada aí que tem muito vídeo que você vai sabater que a nostalgia é top, beleza? Pessoal, bora para lá. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês. Eu entrei no YouTube aqui, para a gente ver se tem novidade de Darly The Franks. Vou começar por alguns meios de comunicação. Coloquei Darly The Franks, segunda temporada. A gente vê alguns trailers que foram lançados, vocês me perguntam se é fake ou real. Aí tem alguns trailers aqui, olha aqui. Eu vou tirar o áudio, beleza? As pessoas colocam aqui, mas você quer montar de galera, infelizmente. Eu acho legal que os fãs ficam no hype. O mais top que você faz, você coloca aqui Darly The Franks, segunda temporada. Eu coloco a sessão 2. Sessão 2, ou segunda sessão, que vai ser em inglês. Aí você acha mais conteúdo atual. Aqui a gente vê um cronômetro de Darly The Franks, que eles fizeram também, parará, com data, tudo que está chegando. Só que isso aqui também eu já pesquisei, foi feito por fãs. E a gente pode olhar também, galera, aqui você coloca filtros e coloca enviados por data. Então você vai pegar o mais recente, e a gente cai aqui em Darly The Franks. E a gente vê alguns conteúdos aqui, falando sobre segunda temporada, episódio 2, coisa do tipo, trailer, trailer, trailer. Olha aqui, eu vi esse trailer aqui, achei até legal. Olha aqui, o início dele aqui, bem bonitinho tudo. Mas galera, é que claramente, né, ó, pegou cenas, editou um pouco, e fez como se fosse segunda temporada. Então, questão de YouTube aqui, a gente viu que não tem nada até essa data, a não ser esse cronômetro aqui, que nos deixa ansioso. Só que esse cronômetro aqui, galera, está desde quando Darly The Franks acabou lá, que eu lembro. Bacana, então isso aqui pode se considerar. Outra coisa que a gente pode olhar, né, é o site aqui da produtora, né, que fez Darly The Franks, né, o estúdio. Apesar que outro estúdio pode pegar Darly pra fazer, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu entrei aqui no Instagram, a gente vê que não tem novidade nenhuma. A gente vê vários conteúdos aqui, mas nada de Darly The Franks, beleza? Isso aqui a gente viu o Heels. Aí você vem aqui, pessoal, o macete que eu vou ensinar pra vocês. Você vai clicar aqui, ó, aqui já vai mandar pro site lá do Japão, do estúdio, né? Aí caiu no site do Japão, você clica com o lado direito, traduz aqui, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui, ó, traduzir. Aí fica mais fácil. O estúdio de Darly The Franks tá aqui, a gente vê algumas produções em andamento, algumas coisas. Tá no aniversário de 10 anos aqui, parará. Como funciona, alguns títulos, tudo, e nada de Darly The Franks. Você vem aqui, notícias, aí você vem cá em notícias. É assim que eu pesquiso, tá? Inclusive, se você tem canal de anime ou queira ter, é assim que você faz uma pesquisa avançada. Ninguém ensina pra você isso aqui, não. É pra você ir lá na fonte. Tô indo lá no Japão. Tô dentro do site lá no Japão. Olha aqui, galera. Aí você vem cá e vai dar uma olhadinha, olha aqui, ó. Tune live, dar ring. Aí você confunde. E vê isso aqui que eu acho que é Darly. Não é, né, galera? Aí você vem cá, dá uma lida, traduzir, memorial, cyberpunk. Não tem nada, galera, aqui, ó. Isso aqui dá até 2022. Então, notícias aqui, muito desatualizado. Você pode vir cá, como funciona, também não tem nada. E beleza, galera. O estúdio oficial de Darly até essa data não se pronunciou. Então, vamos eliminar essa possibilidade. Vamos pra outra possibilidade, que seria o Twitter. Tem a conta no Twitter de Darly DeFrancis oficial. Tem muita conta fake. Essa aqui é a conta lá no Japão, oficial. Tá vendo aqui, ó. Verificado, tudo bonitinho e tal. Aqui, ó. Se você quiser pesquisar, é arroba, Darly. Aí você coloca, acho que é underline aqui, fra. Esse aqui que é oficial, beleza? Ricardo, não tô entendendo nada. Clica pro lado direito, traduzir. Pronto. Pronto. Beleza? Aí começa. Um projeto de animação de 2018. Então, a gente tá em 2023, indo pra 2024. Então, mais de 5 anos sem Darly DeFrancis, galera. Infelizmente, né? Tá tenso a situação. Aí você vai ver aqui embaixo. Qual que foi... Aqui, esse aqui é fixado. Então, esse post aqui, galera, é o que eles querem que seja mais divulgado. Entendeu? Esse fixado, esse post aqui de um álbum, né? De CD, com post e tudo. Sai bem caro pra gente comprar. Se vocês quiserem, me chamam no canal aí, né? Ou no Instagram e eu tento procurar isso pra vocês comprarem. Mas é bem caro, tá? Aí eu tentei comprar pra mim e achei um pouquinho puxado. Tá aqui, galera. Algumas informações. Tá vendo? Isso aqui tudo eu trouxe pra vocês já, ó. Ilustração. Eles lançaram uma ilustração. Já tem um tempo. Mas isso aqui já tem, olha lá, 2018. Tem aquela foto que saiu da Zero Two casando. A gente especulou que ela iria casar com os Hero. Uma possível segunda temporada. Teve outros, esses mangazinhos aqui de zoeirinha legal. Teve outros materiais. Mas, tá aqui na página oficial. Isso aqui eu queria comprar, tá, pessoal? Esse livro aqui é muito top. Aquele livro que a Zero Two pega, sabe? Aquela historinha, tudo isso aqui eu queria ter. Ok? Se alguém quiser, me procura também que eu tento ajudar aí. Eu não comprei. Aí eu compro junto com você. Aí você é mais barato o frete. Aí, galera. Muito top. Muito top mesmo. Mas não tem nada. É só coisa antiga, galera. Isso aqui é a página oficial de Darlene Franks. Então, não saiu nada. Beleza? Agora vamos pra outra coisa. Que a gente vai descobrir mais sobre Darlene. Aqui é o canal, né? Se vocês quiserem entrar. A gente vai procurar nesse site aqui, que é o site que eu mais utilizo. Eu, vários canais de animes aí. Eu já vi também quem usa ali. É muitos canais. Todos os canais grandes de anime usam esse site. Inclusive, você quer ter um canal de anime? Anota aí, ó. SomosKudasai.com Não é patrocinar desse vídeo, não, tá? Eu uso pra pesquisar. Isso aqui sai na hora as notícias. Quando eu trazia notícias de animes pra vocês, eu usava esse site aqui. Eu usava uns três ou quatro, na verdade. Você vai colocar aqui. Darlene. Darlene Franks. Beleza? Coloquei aqui. Tô fazendo a pesquisa ao vivo com vocês aqui, tá? Resultados da pesquisa Darlene Franks. Então, o último post que saiu de Darlene Franks foi em dia 25 de setembro. Olha o tempo. E, beleza? O que foi? Darlene Franks. Está reingresso. Não vou ler aqui, vocês verem. Aí, eu não vou. Eu vou tentar baixar um pouco. Não sei que imagens que vão aparecer. Mas, vocês vão ver aqui, ó. O fabricante do estúdio, distribuidor. Zero Two. A figura apresenta. Eu vou baixar só um pouquinho, galera. Não posso baixar muito. Deixa eu ver. Essa figura aqui, não tive problema de baixar. Saiu esse novo action, né? Parará. Aí, galera. Lançou o novo action figura e dá Zero Two. Será que é uma continuação? Não sei. Vou te dar minha opinião no final do vídeo. Tá ok, galera? Saiu agora esse novo action da Zero Two. Normalmente, quando começa a lançar muito produto do anime, normalmente está chegando uma continuação. Ok? Não significa sempre. Estou só mostrando para vocês. Então, saiu esse novo action da Zero Two. Parará. Em poses. Aqui, ó. Lê isso aqui. Tá vendo? Lê isso aqui. Essa palavra aqui. Eu não posso estar lendo. Vocês vão ver aqui. Depois, tem essa aqui também. Isso aqui saiu de setembro também. Dali de France. Imagina uma live action. Aqui. Ó, galera. Ficou bem legal, ó. Cosplay ficou lindinho. Gostei aqui tudo. Mas, aqui, eu não vou falar muito do que eu estou... Não vou sair dessa página aqui. Senão, vai bloquear meu vídeo. Mas, vocês entenderam? Lê aqui, galera. Isso aqui. Ó, Darley Franks. Aqui, uma inteligência artificial. Que imagina Zero Two. Mas, você viu o jeito que eles estão procurando. Darley Franks. Em uma... Deixa eu traduzir aqui, que vai ficar mais fácil, galera. Darley Franks. Zero Two. Em uma garota realmente linda. Vamos baixar aqui, né? Mas, vamos entender o que é esse lindo aqui. Pá... Aqui. Olha aqui. Eu não sei. Tenta entender, galera. O que eles estão tentando focar na Zero Two. Eu não vou mostrar mais sobre isso. É muito post sobre... Negócio aqui. Foi o aniversário de Darley Franks. Que eu trouxe no canal aí. Muito top. Beleza? Deixa eu traduzir aqui, que vai ser mais fácil, pessoal. Eu estou vacilando aqui, eu acho. Pera aí. Traduzir. Não, não tem como. Deixa eu ver. É, não está vendo como traduzir só no post. Está aqui, galera. A gente trouxe também esses aqui. Pessoal, trouxe a cobertura mais ou menos até o início de 2023 aqui. Resumindo para vocês. O que eles estão fazendo com o Darley Franks? Eles estão fazendo... Basicamente, transformando a Zero Two, né? O anime Darley Franks numa coisa, tipo, focada no sexualismo, galera. Eu acho isso bizarro. Então, o grande foco dessa indústria, eles estão pegando o que a memória, os fãs gostam de Darley Franks e focando nisso. Você pode ver que as últimas matérias, os action figures que eles fizeram, tudo, galera, foi focado na Zero Two, em coisas voltadas para o público masculino. Então, pessoal, basicamente, as últimas informações que a gente teve de Darley Franks, né? Foram focadas no público masculino, questão de mostrar o corpo dela, expor, vender os action figures. Inclusive, não foi só esse action figure. Eles fizeram vários para baixo aqui, né? Eu já até trouxe no canal. Mas o grande foco deles é colocar numa pozinha mais sensual para os caras ficarem doidos, comprar. Então, o grande foco não é, tipo, fazer action figures para divulgar o anime e, tipo, talvez vier uma segunda temporada. Não. O foco aqui é vender realmente produtos, sensualizando a personagem. Poderia ser um action figure dela com o Hiro? Poderia. Os dois juntinhos ali numa pose legal. O único action figure que eu achei interessante que eles lançaram foi ela com uma roupa de vestir de noiva. Aí eu achei esse aí fantástico. Fora isso, o grande foco, uns 10, 5, 10 action figures que eles lançaram dela aqui, galera. Ela com o pirulito na mão ali, né? Vocês estão ligados? Mostrando ela numa pose. Olha aqui, galera. Somente isso. Então, galera. Vou dar minha opinião sincera para vocês. Eu quero a segunda temporada de Darley Franks. Existe a possibilidade, porque é um anime que trouxe lucro. É um anime que tem uma popularidade muito grande. A gente fez uma petição que explodiu ali. A gente conseguiu mais de 100, quase, eu acho que 100 ou mais mil assinaturas. Enviamos ela, né? Não tivemos êxito em nada disso. E tipo assim, é meio desanimador, porque o estúdio de Darley Franks normalmente não dá continuação nas suas obras. Isso aqui eu já sabia, já trouxe para vocês. Então, normalmente o estúdio de Darley Franks não traz continuação. É o estúdio Filho da Mãe, abençoado. Deveriam trazer, não traz uma continuação. O autor não é do interesse dele. Ele, inclusive, deletou suas redes sociais, porque os fãs de Darley Franks estavam enchendo a paciência dele. Mas em vez do cara, tipo, pô, cara, tem um público me enchendo aqui. É um público que quer mais dessa obra. É um universo de Darley Franks. Não precisava ser somente focado na Zero Two. Poderia ser, por exemplo, se ele não quer... Tipo, que a história ali... Ele quer continuar com aquele final, vamos assim dizer. Pega a história, o arco ali, né, da princesa Urrossauro. Dá para ele criar uma história com aquela cena pós-crédito de Darley Franks no futuro. Dá para ele contar, tipo, uma história de outros personagens antes desses personagens. Contando, sei lá, algumas coisas. Poderia criar um novo universo. Porque o universo de Darley Franks dava para ter muita continuação. Só que o público, como o público não, os autores japoneses normalmente eles gostam de uma história mais fechada. Não são todos, né, como o de Dragon Ball, One Piece, esses aí não ligam muito para isso não. Mas a grande parte gosta de uma história fechada, amarradinha, ficou legal o final de Darley Franks. Só que poderia trazer um OVA, poderia trazer, por exemplo, um filme. Poderia trazer abrangendo outras histórias. E a gente não vê o esforço nenhum dele por isso. Pode ser que o cara ganheu muito dinheiro, não se preocupa, né. Porque até hoje vende muito mangá, vende muito action figure. E tudo cai no bolso do estúdio, cai no bolso ali dele, né, dos contratos que eles firmaram ali. Então, pessoal, minha opinião. Darley Franks terá uma continuação? Eu espero que tenha sim. A esperança é a última que morre. Mas aquela questão, não depende só da gente. Depende do autor, depende dos estúdios. Se o autor quiser, galera, já andamos grandemente. Por quê? Ele pode procurar outro estúdio dependendo do contrato. A questão é que, na minha opinião, o autor meio que não está ligando para os fãs. Porque o cara deletou a conta dele, o cara não responde ninguém, o cara não tenta. O cara não cria nada parecido assim. Ele deixou a gente com aquele gostinho de quero mais. Porque ele falou que teria um anime novo, papá. Deu a entender que era Darley. Mas o cara, tipo, não sei, galera. Não se importa. Já tem cinco anos, se fosse para o cara ter lançado alguma coisa, já teria saído. Não concorda comigo? O cara tem cinco anos ali. Eu acho que ele foi torrar o dinheiro que ele ganhou com o Darley. Porque não tem lógica. O cara, por exemplo, dois anos, três anos, já dava para o cara ter soltado alguma coisa de Darley. Se ele tivesse continuado. Então, na minha opinião, galera, infelizmente, se você realmente gosta dessa obra, tenta comprar um mangá. Ele é inglês, infelizmente, ou japonês. Aí você vai ter algum conteúdo extra. Ou tenta ler pela internet, porque tem muito conteúdo extra no mangá que não está no anime. Então, é legal você ler o mangá, na minha opinião. Beleza? Compa Action Figure, camisa. Reveja o anime, que é um anime fantástico. Procure obras parecidas. Só que, infelizmente, galera, está muito difícil. Eu mesmo já meio cansei, porque eu mandei muitas petições, abri vários vídeos, tentei, entrei em contato com o estúdio, mandar para a petição com várias assinaturas e não tem tido tanto resultado. Anota no MyAnimeList, galera. Você pega aqui, ó. Mi MyAnimeList. Você olha aqui, galera. A nota não é ruim, a nota é boa. Coloca aqui, Darling. Aqui, está aqui, galera. Darling The Franks, 2018. Cara, nota 7.2. Caiu um pouquinho, tudo estava maior. Mas é uma nota acima de 7, galera. Então, é uma nota muito bom se você pegar o mangá, Darling. Ó, mangá. Vamos ver o mangá, galera, aqui, ó. Mangá. 7. O mangá tem uma nota até maior, porque o mangá, igual eu falei para vocês, é bem melhor. 7.51, galera. Muito top. Então, galera, vende. É um conteúdo muito bom. Vale a pena. Se você também quiser, tem essa obra aqui, ó. Mangá é Darling. Muito legal. Já trouxe no canal, mas talvez você pulou, não viu o vídeo. Ó, tá. Esse aqui, galera. Dá para vocês verem. Muito legal. De Darling The Franks. É meio que zoeirinha. Depois você procura. É muito zoeira. Você vai chorar de rir a história da Zero Two com Hiro. Depois você procura. Tá, e dá pausa, né? Galera, muito top. Muito top mesmo. Então, minha opinião, sincero para vocês, acho que Darling The Franks está complicado. Coloca nos comentários se você acha que vai rolar a segunda temporada, acha que não vai. Bora trocar ideia aí. Compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Eu vou deixar os links na descrição de mais vídeos de Darling The Franks, tá? Continua assistindo aí. Fui. Tchau, tchau, tchau.